Estamos de volta gente aqui com o programa da comunidade, presta atenção, ultimamente tem sido aquele sofrimento andar na rua né, parece que vai tudo pegar fogo, aí entra no ar condicionado, aí você começa a ficar com aquele frio e se tremer todo, e é o dia todo isso, sai do frio pro calor, do calor pro frio. Só tem mais uma coisa que é chata do que isso aí tudo né, essa agonia de calor e frio, calor e frio, é o nariz escorrendo o dia todo, e é a gripe que já veio pra ficar, mas calma porque tem como expulsar, tá aqui ó, a família de produtos Vick, a massagem e o toque de Vick Vaporub aliviam os sintomas da gripe e do resfriado já a partir de 5 minutos, pra uma recuperação muito mais rápida. Agora, se você tá naquela correria do dia a dia, não tá com muito tempo pra fazer a massagem com o Vick, não tem problema, porque tem o inalador, que é prático e também alivia a congestão nasal em 5 minutos. E pra complementar a sua recuperação, olha aqui, olha, Vick Pirena. Vick Pirena alivia os sintomas da gripe pra você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com o toque de carinho da família de produtos Vick, pros sintomas da gripe no norte, é Vick. Doze horas e trinta e sete minutos, você que tá aí do outro lado, vamos lá que tem Marquilze Pereira pra você que tá aí do outro lado, trazendo informações sobre um assassinato. Coloca Marquilze pra mim aqui no ar, Marquilze. Isso mesmo, Márcia, Ed Carlos Moraes, de 32 anos, foi preso por homicídio. O crime aconteceu em junho do ano passado e ele conhecia a vítima. De um mês pra cá, nós viemos recebendo denúncia, a gente vem recebendo denúncia de que o Ed Carlos estaria frequentando o bairro no período noturno. E a partir de então, a equipe começou a fazer campanas, fazer buscas, até então inesitosas. Contudo, na tarde de ontem, após uma campana, conseguimos flagrar o Ed Carlos saindo da casa da companheira na Avenida Beira Rio, no Coroado. No momento, então, foi dado voz de prisão. E ele conhecia a vítima? Sim, eles tinham sido companheiros, trabalharam juntos no Lava Jato. E pelo que consta nos autos, a partir daí teve uma rixa e uma discussão banal no dia anterior ao crime. Vai responder por homicídio? Homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, impossibilidade de defesa e perigo comum. Marquilze Pereira parou agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. Você que tem do outro lado, a gente muda de assunto, cadê aquela freada, muda aí o ritmo. São 12 horas e 38 minutos, é aquele momento em que a gente veio trazendo aqui a família Vick e vai dar dica de saúde para você que está aí do outro lado. Está no ar? Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E você que está aí do outro lado, precisa tomar muito cuidado e saber quais são as informações que a gente tem sobre ranceníase. Começou a campanha de combate à ranceníase. E você que está aí, vamos saber direitinho o que foi que o Bruno Fonseca fez para trazer para a gente, para a gente ficar muito bem informado. Ele foi lá no Alfredo da Mata já para conversar sobre essa campanha de combate à ranceníase. Vamos então chamar o Bruno aqui na tela? Bruno, é contigo. Pois é, Márcia, a Fundação Alfredo da Mata realiza amanhã no sábado, a partir das 8 horas da manhã, um mutirão de saúde em combate à ranceníase. Essa doença que ainda é uma importante doença pública aqui no Amazonas. Mas quem vai falar melhor para a gente sobre esse mutirão é o Dr. Helder Cavalcante, ele que é o presidente da Fundação Alfredo da Mata. Presidente, seja bem-vindo, obrigado por nos receber, seja bem-vindo ao programa agora. Amanhã, então, esse grande mutirão com 800 fichas liberadas ao público, né? É verdade, Bruno. Nós, em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Ranceníase, 120 países, domingo, terão atividades para lembrar a população da importância da ranceníase, lembrar que é uma doença curável, facilmente curável com medicamentos, e a Fundação Alfredo da Mata vai realizar esse mutirão. Vamos em busca muito de ranceníase, mas também de qualquer doença dermatológica mais importante, né? Se nós virmos aqui psorias e câncer de pele, vamos fazer testes rápidos para HIV e sífilis, e vamos examinar a pele procurando muito ranceníase. O índice ainda é muito grande aqui no estado de ranceníase? Tecnicamente, epidemiologicamente, nós ainda estamos num índice muito alto em termos de ranceníase. O pior estado brasileiro hoje é o Mato Grosso, e o melhor estado é o Rio Grande do Sul. Então, nós estamos mais próximos daqueles estados que já têm a situação sob controle. Mas nós queremos mais, nós queremos eliminar a ranceníase como problema de saúde pública. Doutor, então, quem pensa aí, aquela manchinha, de repente, foi no sol e está em casa, essa mancha não sai, tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar. Tem várias doenças dermatológicas, doenças de pele, que se manifestam como uma mancha. Somente o dermatologista, o técnico bem treinado, vai ter a capacidade de examinar os aspectos e fazer a suspeição se é ranceníase ou não. Certo, muito obrigado pelas suas informações. Vale a pena, então, você de casa, que mora aqui na cidade de Manaus, ou então que está a passeio, quiser vir passar aqui para participar desse grande mutirão de saúde em combate à ranceníase. Márcia, eu volto com você no estúdio do programa Agora. Obrigada, Bruno Fonseca, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, 12h41. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Esse, Gesiel, não vale nada, né, Gesiel? Corta aqui para dois aqui, vem cá. Vem cá comigo que a gente vai ouvir música agora. Muita música. Tudo bom, Eduardo e Tiago? De novo, né? Rede social, de novo, aí para o pessoal dar aqueles likes. Facebook, tem a página do Facebook, meu Facebook particular, né? Os dois são Eduardo Lima, pode pesquisar lá, são os primeiros que aparecem. E Instagram, arroba Edu Cantor. Facinho. Quem canta, quem é artista, não tem nada particular, tá? Ainda mais do Facebook. Facebook não dá para ter nada particular, né? Tiago está aqui também. Quer editar o seu Facebook também, Tiago? Diz aí, meu amor, vai, pode falar. Tiago, com TH, Samaroni. Ele está sem microfone, o diretor, não sei como é que eu não falo aqui no meu vídeo. Pianista, sulfoneiro, produtor musical. Ele é sulfoneiro ou é saxofonista? É, sulfoneiro. Sulfoneiro, né? Porque de vez em quando eu confundo, viu? Obrigada, Tiago, obrigada, Eduardo. Nada que isso. Agenda de show, vocês vão para o Novo Airão. Hoje, voltamos. Semana que vem tem alguma coisa, não é uma programada? Sexta-feira, no Clube Sertonejo, no Lapa Bar. Telefone para contato, está aí na tela, mas pode dizer... 99165-7968. Repetindo, 99165-7968. E a gente pediu música, Mayara e Mara... Mayara e Maiariza. Mayara e Maraiza. Mayara e Maraiza, 10% que eles vão cantar. Gente, a gente vai encerrando o programa da comunidade. Um grande beijo para você, mas a gente continua ao vivo pelo Facebook, viu? Até segunda, tchau. Tô escorado na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Eu só troco o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Eu quero mandar um beijo pro Fábio Silva Que é o esposo do nosso Roger aqui Do nosso Master Canta no fundo assim, bem baixinho Beijo Fábio Ele tá lá no Salão Lufaro Um grande beijo, viu? Pra você Eu quero mandar um beijo pra minha carneirinha também É aniversário dela no domingo, Larissa Um beijo, Larissa Agora aumenta o sonho de novo Tchau, gente Tchau, gente E o coração não aguenta E os 10% aumenta Eu quero agradecer muito aí A ajuda que vocês me deram no beijo Que eu precisava mandar, tá? Que vocês ficaram cantando ali no fundo A gente continua ao vivo pelo Facebook Você que tá ligado conosco aqui no Facebook Vamos mudar a música? Qual é a música que a gente vai cantar pro Facebook, pessoal? Vai encerrar aqui no Facebook O nosso santo bateu De quem é? Matheus e Cauã Matheus e Cauã, é? Isso Dá o telefone pra contato Mais uma vez Repetindo mais uma vez 991657968 91657968 Quem tá em Novo Airão Ele vai cantar pros Botos Nesse fim de semana Na sexta e sábado Tô dizendo isso porque eu falei Vai ter festa lá E o Ivan fala no meu ouvido Não, Márcia Ele vai cantar pros Botos Estão lá os Botos Eles vão cantar lá Então eles vão cantar pros Botos também Ora Obrigada, Eduardo Eu que agradeço Obrigada, Eduardo Obrigada, Tiago Tá? Tiago tava sem microfone Quer mandar beijo pra alguém, Tiago? Nem pra mulher, Tiago Não, não tem problema não, né? O que importa é que você tá tocando Então puxa aí, Tiago Olha, no Facebook Tão pedindo Bruna e Marrone Rola? Marrone, rola Rola o que do Bruna e Marrone? Dá um som maior Vamos dar aquele refrãozinho assim Vida vazia Saudade sua Um grande beijo Até segunda Bruna e Marrone Com Eduardo Lima e Tiago Beijo, gente Tchau 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 As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que eu te amo, que eu te quero mais do que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor na sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor na sua vida sou eu